E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de green So galera, o vídeo de hoje tá espetacular porque galera, no vídeo passado eu fiz a... A gaiola né, do corvo lá e não sabia como é que funciona Olha isso, eu tenho 4 minutos pra partir pra esse evento aqui tá galera Então vamos correr aqui, vou entrar na minha base aqui, cadê minha base aqui Vamos colocar o entrar, vou ter que gastar uma moeda ali né galera, mas eu não posso perder a oportunidade Porque, já viu né, entramos escondidinho aqui, beleza Eu quero pegar um item pra gente poder ir pra lá tá galera, porque eu não sei o que tem lá né galera Então vamos pegar aqui, qual é o mais forte de tudo, 34, 25 e 36 Vamos pegar esse item aqui galera e vamos pra lá, vamos deixar a tocha aqui Vamos rapidão pra lá né galera, vamos com esses itens aqui, com a nossa armadura aqui E vamos ver galera, vamos ver se a gente consegue alguma coisa maneira ali tá Então vamos lá rapidão, moleque Ó, 4 minutos aí, cadê o evento Aqui a gente precisa de 45, nós estamos com 50 Pra que a gente precisa de quanto? 54 galera, então vamos clicar aqui ó Vamos gastar 45, depois eu compro ouro ali Pelo menos eu não fico zerado tá galera, 3 minutos, vamos ver se a gente consegue Galera, deixa o like de vocês E deixa o comentário de vocês se vocês já conseguiram invadir aquela parada ali tá galera Porra, tubarão tá doido por esse jogo Cara, esse jogo tá top demais, top demais Nem sei quantos vídeos nós já gravamos desse jogo aqui Mas vamos lá, vamos com tudo aqui ó Beleza, agora vamos ver aqui ó 11, pra gente correr aqui 11, vamos gastar 20 moedinhas aqui, beleza Completou, tá vendo por que que eu fiz isso galera Gastei 20 moedas, tá maneiro, vamos ver Vamos ver, agora a cobra vai fumar galera Parece que eu tô ficando meio resfriado galera Repara não que eu tô ficando meio resfriado aí ó Vamos aqui devagarinho aqui Ih rapaz, tem desenho Tem essa porra desses monstrengo aí galera Ih moleque, olha isso Será que a cobra fuma aqui malandro? Cara, vou ter que matar eles aqui Ou será que tem algum caixote por ali Tipo aquele do avião Porcaria nenhuma cara, é zumbi pra caraca malandro E não tem os itens aqui pra gente farmar não Tem uma paradinha aqui ó Vamos no miudinho aqui, devagarinho aqui Tá galera Ó, tem outra paradinha ali A gente tem que ver devagarinho aqui O que que a gente vai fazer aqui cara Caraca, o urso já veio galera O urso já veio aqui Beleza, show, ele bate doído aí ó Caraca, mais urso galera Que isso, vamos meter o pé aqui pra pegar nossa outra arma lá galera Rapaz, o bagulho aqui é carne de pescoço malandro Vamos colocar aqui ó Vamos ver aqui ó Vamos comer aqui ó Dois, três Beleza, vamos jogar pra cá essa parada aqui Qualquer coisa a gente usa essa parada aqui né galera ó Completamos 100% aqui, vamos lá Ih moleque, o bagulho aqui é doido Acho que essa arminha aqui não vai dar conta não galera Beleza, show Toma, caiu aqui ó Já vamos comer a carne dele aqui ó Beleza, já matamos dois ursos aqui Show Vamos lá, vamos no meio de encarar que essa arma aqui é poderosa mano Essa arma aqui é poderosa aqui Vamos comer aqui, show Rapaz Tem ali, tem um ali por trás ali Agora eu não sei galera Se a gente tem que matar todos aqui ó Vamos pegar logo esse aqui ó Tá solitário aqui Caraca, sinistro galera Parada aqui do corvo aqui é sinistro Toma Ah, pelo menos dá uma só Já quebra ele no meio né galera Dá uma só Caraca, tem vários bichos ali galera Nível 12 Aí vamos pegar aquele outro ali Tem vários animais ali que a gente pode pegar Pode sapecar geral O que que tá vendo aqui galera Ah, é o urso galera Rapaz, que porcaria é essa? Beleza Toma Rapaz, o bichinho tá insano aqui ó Querendo sufocar a gente galera Vamos jogar pra cá Beleza, show Vamos comer uma aqui ó Caraca, que porra é essa malandro? Que porra é essa, cumpadi? Caralho, malandro O bicho do capiru tá aqui Olha isso Como é que mata essa desgraça, malandro? Que porra do capiru Tem aquela ali, malandro? Que isso, cara? Rapaz, me arrepiei aqui, malandro Aí É que vocês não vão conseguir ver Caraca, rapaz Que evento doido é esse, mané? Será que a gente consegue passar por ali? Que isso? Olha isso, completamos full Será que vem de novo ali? Porra, o que é aquilo ali? Um seifeiro, malandro? Da morte? Uma bruxa? Sei lá, malandro Que porcaria é aquela ali, malandro? Bolei agora, hein galera? Bolei agora Me arrepiei aqui, hein? Viu o tamanho da vida daquele Daquela merda lá, malandro? Caraca, cumpadi Quando eu ia pegar a parada aqui do urso aqui, mané? A gente tem que ficar na atividade aqui, ó Sempre pela rebeiradinha aqui Pra não Não ficar ruim pra gente Caraca, e é mais rápido que a gente Vem flutuando, cara Aí, aí Vem ela, galera Vem ela Rapaz, olha aí Ah, malandro Night Quest, malandro Que porra é essa? Traduz aí pra mim, galera Vamos entrar aqui, cara Vamos ver se a gente consegue O evento aqui do corvo, malandro Que isso, galera Não vamos conseguir o evento do corvo É sacanagem, galera Rapaz Viu? Até a parada no mapa é diferente, malandro Até a parada no mapa Caraca, tira muita vida nossa, cara Porra, deixa no comentário quem já matou Porra, acho que ninguém matou, não Só se alguém estiver usando Só se alguém estiver usando O remod aí, cara Porque Matar logo de cara Aquele monstrengo lá Acho que a gente não tem arma pra isso não, hein, galera Beleza Capotou ali, ó Vamos pegar aqui esses itens logo aqui Vamos comer aqui, galera O foda é que a gente não consegue pegar direto aqui Aí vem a porra daquela Aquele monstrengo-tengo lá Se ele vier aparecendo A gente sai do mapa, galera Caralho Que susto, galera Que susto Que susto Juro que eu pensei que era o Era a morte Olha lá ela vindo Olha lá ela vindo Ah, mulher A gente vai ficar nessa brincadeira aí, malandro Aí o bicho arrepia, mano Aí o jogo é Esse jogo é top Esse jogo é carne de pescoço, galera Vamos comer mais uma aqui, ó Beleza Show Vamos lá, vamos lá Vamos entrar nessa parada aqui A gente tá matando eles Tomara que ela não venha logo de cara aqui Se a gente morrer pra ela Já era, galera Já era Caraca Eu não matei o zumbi que tinha ali, cara? E... Sei não, hein, galera Essa porra desse jogo aqui tá bugada, hein Ó, subimos de level aí Beleza Caraca, aqui O lobisomem aqui, galera Ó Ó o lobisomem aqui, ó Show Matei Ele, moleque Show Eu já tinha matado ele antes, tá, galera? Já tinha matado ele antes Beleza Vamos pegar os itens que tem aqui, ó Se ela aparecer A gente pega e mete o pé rapidão Enquanto isso A gente vai farmando aqui, tá, galera? Que isso, cara? Boladão Eu subi de nível ali Ah, não Mas o... O bicho me pegou ali, hein, galera Cadê, galera? Cadê, 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 cadê? Eu quero... Tem alguma coisa aqui Ah, é o urso O urso a gente sapeca aqui, galera O urso a gente sapeca aqui Já come essa parada dele aí Beleza, show Olha lá, ela, olha lá, ela Ah, não acredito, galera Eu vou morrer Que covardia, galera Porra, aí é sacanagem, mano Vocês viram isso? Deu vontade de vomitar ali, mano Seifeiro do safado, malandro Que que é isso, galera? Perdi tudo ali, não dá Caraca, esse evento aqui é carne de pescoço, galera Rapaz, vocês viram isso? Que isso aqui, galera Que isso aqui Será que a gente tem alguma coisa de grátis aqui? Vamos pra loja, né? Lá no... No last day Quando você morria Vem uma parada de... Caraca, galera Desanimei agora, porra Vamos voltar aqui no mapa aqui Pra ver se tem... Ih, olha lá Tem uma paradinha de sopa ali, ó Galera Que que é isso, rapaz? Não vou, não Não, não tá maluco Vou nada Não dá, não Eu vou matar essa desgraça, malandro Porra, deu vontade de vomitar, cara Aí quebrou a firma, né, galera? Quebrou a firma aqui Vamos ver como é que tá nossas paradas aqui, ó Vamos ver a paradinha do corvo aqui, ó, galera, ó Tem outra paradinha do corvo aqui De novo aqui Beleza? Tem essa parada aqui Beleza Show Completade Aí agora tem isso aqui, ó, galera Não sei que parada é essa Precisa de... De dez dessas paradas aqui, ó É dez? Ah, precisa de dez aqui Agora eu não sei o que que é Entendeu? Deixa no comentário Ah, aí não, parceiro Aí não Mata aí, porra Mata aí Porra, dentro da minha base Esse monstro Que isso Ele me seguiu, malandro Que isso, rapá Dá mais medo do que o... O Big One aí, galera Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ah, meu Deus do céu Vamos ver se meu corpo fica ali, galera Vamos ver Vamos ver se nosso corpo fica ali Não fica não, galera Nosso corpo Morreu, morreu, hein Se tiver com itens aí, tá fudido Galera, que que é isso? Vamos ver aqui a nossa... Nossa horta aqui, ó Conseguimos produzir um aqui, tá, galera? Conseguimos produzir um aqui Beleza, show Vamos ver o outro aqui Também deve ter produzido um Show de bola, beleza Olha lá, olha lá Ai, rapa Que porra é essa, malandro? Mete o pé, mete o pé Trinta e nove, cara A gente sem... Sem a roupa, tá, galera? Galera, vou encerrar o vídeo por aqui Deixa no comentário aí Se já aconteceu isso com vocês Valeu, tamo junto Abração Foi!